Oi, gente, eu sou a Letícia Parks e a gente tá com uma convidada aqui no Falando em Marcos número 16, que é a Naná. Dá um oi pra todo mundo aí, Naná. Obrigada. E, gente, nessa proximidade do Dia dos Professores, a gente decidiu trazer esse debate que é super especial, muito rico pra vocês, educadores de todos os tipos, sobre isso que tem aparecido por tantas salas de professores e muitas reuniões pedagógicas. Afinal de contas, gente, como faz pra construir uma educação antirracista? Vinheta e vamos lá! Bom, gente, hoje eu acho que a gente vai ter um programa que tá trazendo mais problematizações do que soluções, tá? Pra vocês que estão pensando nessa temática. E, pra isso, a gente vai passar por alguns temas. Primeiro, a gente vai debater o que é educação de um ponto de vista marxista. Depois, a gente vai pensar o que significa atuar na realidade e na luta de classes numa perspectiva antirracista. E, por fim, a gente vai tentar pensar como que isso se aplica ou não na escola da forma como ela é hoje. Então, vamos lá! Eu acho que muitos de vocês que estão acompanhando esse episódio devem ter uma certa angústia que é de como a gente, como professor, deve pensar a nossa atividade cotidiana levando em conta o enfrentamento das questões de opressão de forma geral, né? Em particular, o combate ao racismo, que é parte constitutiva dos dilemas da sala de aula todos os dias, né? Bom, pra isso, a gente vai debater essas três ideias centrais. E, em primeiro lugar, a gente vai começar com essa ideia de qual que é o lugar da educação na teoria marxista, né? Em primeiro lugar, o que eu queria dizer que eu acho que é muito importante é que no momento em que professoras e professores estão sendo bombardeados pelo bolsonarismo, pelos governos, né? Com tanto descaso com os nossos salários, com os nossos direitos e que tenham milhares e milhares de professores que mantêm viva essa chama de uma busca por uma educação que não se subordina aos ditames do capital, né? E que enfrente também a censura e as repressões dos governos da extrema-direita ainda mais nesse momento que a gente vê textos como esse que saiu na Folha, né? Recentemente, de um jornalista relativizando a opressão racista no Brasil durante a escravidão. Então, a notícia ruim pra esses racistas é que a gente vai se manter firme aqui nas nossas salas de aula, dando muitos combates e nós somos milhões espalhados pelo país. Bom, no entanto, eu queria abordar essa questão da educação também indo um pouco além das aulas individuais, onde o manual individual, né, de educação antirracista é que eu queria debater com vocês que mais do que uma solução mágica que cada indivíduo, professor, possa dar dentro da sala de aula dentro desse sistema, né, e com esse modelo educacional a gente só pode compreender a educação verdadeiramente antirracista se a gente pensa esse processo como uma luta coletiva e que seja, né, como dizia Karl Marx, radical. Ou seja, que vá na raiz dos problemas da sociedade expondo as entranhas desse sistema de opressão e violência contra a população negra que é o sistema capitalista, né, e que é a exploração de uma classe sobre a outra. E sobre isso, eu queria trazer em primeiro lugar um debate pra um terreno filosófico, né, pegando uma citação do Marx nas suas teses sobre Feuerbach, onde ele tá debatendo a perspectiva materialista e dialética e comenta também essa temática da educação. O que ele vai falar? O seguinte. A doutrina materialista de que os seres humanos são produtos das circunstâncias e da educação, de que seres humanos transformados são, portanto, produtos de outras circunstâncias e de uma educação mudada, esquece que as circunstâncias são transformadas precisamente pelos seres humanos e que o educador tem ele próprio de ser educado. Ele acaba, por isso, necessariamente, por separar em duas partes, né, ela acaba, né, a doutrina materialista que entende que os seres humanos são produtos das circunstâncias, uma das quais fica elevada acima da sociedade, por exemplo, em Robert Owen. A coincidência do mudar das circunstâncias e da atividade humana só pode ser tomada e racionalmente entendida como praxis revolucionária, né, ou seja, essa ideia de que o ser humano, ele não é um produto direto das condições materiais, né, ou seja, que ele também interfere nas condições materiais e que, desse ponto de vista, né, ele tanto educa como ele também precisa ser educado, desse ponto de vista, né, o educador nesse contexto aonde a sociedade não tá e a vida humana não tá dada, né, a gente nasce com condições pré-determinadas, mas a gente atua sobre elas, seja pra manter a sociedade da forma como é, seja pra transformar essa sociedade. E olha que coisa interessante que o Marx traz pra gente, né, nessa citação, o educador tem ele próprio de ser educado, né, e o caminho que o Marx oferece pra não ter uma visão histórico-materialista passiva, né, de que as circunstâncias determinam tudo, ele, e também não idealista, né, que só haveria a vontade, a subjetividade humana, é de entender o processo de transformação como uma praxis revolucionária, né, isso traz uma primeira leção que é decisiva pra pensar a questão da educação antirracista. não vai ser nem com uma postura passiva de esperar as circunstâncias sociopolíticas se modificarem, nem somente com aulas mágicas individuais, né, que a gente vai atingir uma transformação, mas com uma batalha coletiva contra o racismo, né, com uma, pra usar os termos do Marx, né, uma praxis revolucionária. Então, a escola estatal, né, aí a gente chega num ponto bastante importante do nosso debate, onde muitos, inclusive, de nós trabalhamos, ela é uma instituição social, né, um serviço público, e ao mesmo tempo que ela tem cartilhas e diretrizes enviadas de cima, ela é também um espaço de disputa política, ideológica e cultural, né, cada professor tem também a sua agenda, né, então, nós não somos um corpo único, né, existem os professores, como eu e você, que está assistindo aqui, que estamos dispostos a construir relações horizontais com os estudantes, né, de pensamento crítico, né, e tem aqueles que acreditam que a sua função social é a de criar meros reprodutores da sociedade da forma como ela é. Nesse sentido, hoje, né, frente às mudanças do regime político, herdeiro, né, do golpe institucional, a gente está vendo a forma como se estreitam as fronteiras do que a escola permite, do ponto de vista da atuação do professor, né, construindo, portanto, um novo paradigma institucional, onde o professor do pensamento crítico é um dogmatizador, né, e o professor de extrema direita, o professor policial das escolas militares, mesmo o professor policial que é denunciado de abuso, de assédio, como ocorreu centenas de vezes, né, nas escolas militarizadas de distintas partes do país, esse professor, ele é tratado como neutro, como se existisse neutralidade, né, da mesma forma como a ideia de que o Estado é neutro é uma farsa, né, a suposta neutralidade do professor também é uma farsa, né, a questão é que o posicionamento de direita, misógino e racista, ele se tornou um padrão dentro das escolas, e fugir dessa regra, ou mais ainda, né, atuar contra ela se tornou também um tanto arriscado, né, isso se conecta com aquela importância que eu coloquei lá atrás, dessa luta ser uma luta coletiva, né, de ser uma batalha coletiva. Bom, a escola do ponto de vista dos dominantes, ela surge como uma necessidade de manter os seus interesses, de garantir a quantidade exata de conhecimentos necessários para a sua dominação, né, então, que o proletário saiba contar, que o proletário saiba ler um aviso numa fábrica, que o proletário saiba calcular as horas do relógio e etc, né, mas a luta dos povos oprimidos, ela fez com que a educação se transformasse num direito, né, então, com o tempo, os capitalistas, eles tentam extinguir as características da escola enquanto direito e aumentar o seu caráter instrumental, ou negando a educação a parcelas da população, né, como a gente vê bastante ocorrendo aqui no Brasil, né, ou estratificando escolas que são para a elite e escolas que são para o trabalho, né, e aí, desse ponto de vista, com acessos distintos, de distintos níveis e qualidade ao conhecimento. Nesse sentido, a escola precisa ser pensada a partir de um ponto de vista da sua localização dentro desse sistema, né, entendendo, em primeiro lugar, que ela é um campo de batalha, né, e que se opõem dentro desse campo de batalha dois interesses de classe distintos, né, o da burguesia querendo que ela seja reguladora, reprodutora dessa mesma sociedade, que seja repressora, que seja instrumental, xenófoba, misógina, racista e etc. E os interesses da classe trabalhadora que entende a educação como seu direito, né, e que, desse ponto de vista, quer que a escola promova conhecimento de si e do mundo, né, para os estudantes e para uma comunidade. Então, frente a esse papel regulador de controle, de repressão que o Estado atua, e que setores reacionários querem, né, que a escola assuma cada vez mais, qualquer professor que se proponha a promover o pensamento crítico precisa, antes de qualquer coisa, construir uma perspectiva de enfrentamento ao sistema capitalista, né, porque é muito importante entender que, enquanto tiver capitalismo, a gente vai estar atuando em escolas com essa sobreposição de funções, com essa batalha, né, inclusive, lutando, a gente, né, professor, que quer ajudar a emancipar, a tomar consciência de si, do mundo, etc., a gente nunca vai querer que a escola seja simplesmente um espaço instrumental, né, a gente está ali lutando por uma escola que permita grandes reflexões sobre o mundo, acesso a todo o conhecimento, né, então, desse ponto de vista, se a gente entende que a escola está dentro de um sistema que quer outra função para ela, né, em primeiro lugar, a gente vai ter que ter um papel de questionar o próprio sistema capitalista. Então, a gente não quer seguir atuando numa escola que tenha esses limites, né, os limites impostos pelo capital, que quer uma massa proletária embrutecida, né, com conhecimentos meramente instrumentais. E pra isso, pra poder dar essa luta, não é possível que a gente individualmente ache que vai ter um papel transformador sem combinar essa postura individual, né, de um professor como esse que eu falei, né, que batalha pela horizontalidade, pela escola democrática, do livre pensamento, da crítica social, com o embate coletivo social, né, como parte da classe a qual a gente pertence, que é a classe trabalhadora, né. Então, vamos ao nosso próximo tópico e já já a gente volta nessa ideia da batalha coletiva. Então, tópico número dois, né, se a gente concorda que lutar pela liberdade do pensamento na escola significa necessariamente lutar por uma escola livre das amarras capitalistas, é muito importante, então, entender, né, que não é possível ser antirracista sem ser anticapitalista, né, e a ordem dos fatores desse caso não altera o produto, porque também é impossível ser anticapitalista sem ser antirracista. E antes de adentrar mais nisso, eu queria apontar um aspecto político muito importante desse debate, né, o antirracismo como conteúdo escolar, ele foi regulamentado pela lei 10.639, né, uma lei aprovada no ano de 2003, que regula o ensino de história afro-brasileira, africana, cultura afro-brasileira e africana dentro das escolas, né, e foi uma importante conquista do movimento negro. O antirracismo na escola, formalmente, hoje não é, portanto, somente uma decisão de uma coordenação bacana ou de um professor descolado, né, é parte do currículo obrigatório de todas as escolas. Evidentemente, é importante comemorar esses avanços, né, que se deram como fruto de lutas, tá, mas justamente a nossa proposta aqui é não isolar as coisas, né, a educação das demais questões sociais. Enquanto os governos do PT faziam esse discurso na educação, o mesmo PT mantinha o povo haitiano sob o autoritarismo assassino das tropas brasileiras no Haiti, né, comandadas pela ONU na operação que se chamava Minustá. Também triplicou a população carcerária no Brasil, né, fruto do acerramento das leis antidrogas, e também triplicou, né, a terceirização do trabalho, ampliando em milhões o número de trabalhadores precários aqui no nosso país, na sua imensa maioria é uma população negra. Por isso, como a gente estava dizendo antes, não dá pra isolar o debate da educação dos demais debates do país. Afinal, não foi do nada que a gente teve um golpe e agora a gente está no governo Bolsonaro. E aqui, companheiras e companheiros educadores, tem uma discussão de conteúdo político muito importante, né, a negação do racismo é necessariamente uma negação da história da formação do capitalismo, né, que nasce da acumulação primitiva de capital, entre outros fatores, alimentada pelo comércio escravo. E mais do que um problema de história, de como surgiu o capitalismo, o racismo, ele percorre o cotidiano da estrutura de funcionamento do sistema capitalista hoje, né, seja através do trabalho precário, empregado, né, na sua grande maioria contra as massas negras, indígenas, migrantes, né, seja através da ausência de direitos de saúde, de educação, moradia, saneamento básico, alimentação, né, e outros que, pela via do racismo, inibem o estado de garantir para centenas de milhões de trabalhadores e povo pobre em toda a América Latina, na América do Norte, na África, na Europa também, né, no mundo inteiro. Então, o racismo, ele também, além de todos esses fatores, ele também divide a classe trabalhadora produzindo inimizade, competitividade, transcrição, né, e desigualdade dentro da nossa própria classe, né, que ao se ver fragmentada, não consegue perceber o seu potencial de colocar fim ao sistema capitalista através da sua localização na produção, que é tão importante, né. O que a gente quer dizer com tudo isso é que elaborar conteúdos antirracistas de debates e de temática negra e africana na sala de aula precisa ser acompanhado necessariamente de uma crítica profunda ao sistema que engendra o racismo que é o sistema capitalista. Então, o discurso do empoderamento, por exemplo, individual, né, que já entrou nas escolas, ele cumpre uma função frente a uma jovem negro, um jovem negro que foram hostilizados, violentados, que tem vergonha da própria aparência, do próprio cabelo, da própria pele, mas sozinho, né, o discurso do empoderamento, ele não consegue promover a consciência das engrenagens e forças disponíveis para colocar fim nesse sistema, né, e acaba que traduz o debate antirracista por uma via bastante individual e, em última instância, neoliberal, né, ou seja, como se o caminho do enfrentamento ao racismo fosse um caminho de uma conquista individual e não um caminho de um combate coletivo, né, e também não promove a consciência das forças disponíveis que a gente conta para colocar fim nesse sistema, né, que se alimenta desse tipo de violência e ódio, ou seja, ao você traduzir a luta antirracista na possibilidade apenas de ter o cabelo que você quer ou orgulho da própria pele, consumir produtos que dialoguem com a sua natureza, você está, muitas vezes, ignorando que todos esses caminhos é muito pouco perto do que é possível que a nossa classe unificada em luta é capaz de fazer para derrubar o racismo, né, que é muito mais poderoso, ou seja, esse debate da consciência de classe é um debate muito importante. Existe também uma disponibilidade já numerosa de conteúdos que ao abordarem o tema da raça caem numa superficialidade de trazer como um debate inseparado, né, do conjunto do conteúdo escolar, como se o processo de construção de um currículo antirracista não tivesse que passar por uma intensa análise, reconstrução e reescritura em algum sentido do que já está dentro do currículo escolar. Por exemplo, o caso do Haiti, né, que já foi citado aqui nesse vídeo, né, quando a evolução haitiana e a história da escravidão atlântica entram no currículo, quando a história da luta negra entra no currículo, a discussão sobre modernidade muda de tom, né, o conhecimento clássico adquire um sentido totalmente diferente, né, a história do país, Brasil, é outra história, o conteúdo de classe da burguesia que nasce espremida entre a luta negra e a expoliação imperialista, também se reconfigura, né, ou seja, parte do combate por um currículo antirracista, em algum sentido, né, se trata não só de uma quantidade do debate racial dentro da escola, mas da capacidade de mapear e desfazer silenciamentos que passam por identificar personagens e processos que tiveram protagonismo negro e que estão apagados dentro do currículo escolar e que estão apagados dentro de temas onde eles deveriam estar, né, ou seja, como contar a história da Revolução Francesa sem falar da Revolução haitiana, né, como contar a história da fundação do capitalismo sem falar da escravidão negra como um aspecto fundamental da acumulação primitiva de capital, né, isso muda em última instância a forma como se faz tudo dentro da sala de aula desde a abordagem da semana de 22 nas aulas de literatura até a leitura sobre o corpo, a dança, o movimento nas aulas de educação física, né, por fim, a gente chega ao nosso ponto 3 desse vídeo que é mais curto porque a gente já debateu um pouco ele que é pensar como tudo isso se aplica na escola tal como ela é hoje, né, a escola hoje é em primeiro lugar um terreno de intensos conflitos, a gente já falou por exemplo como na política tem sido estimulada uma perseguição contra professores progressistas de esquerda, antirracistas, né, só esse dado sozinho já traz pra gente uma necessidade importante que é de pautar o antirracismo e o anticapitalismo na escola precisa ser ao mesmo tempo um combate coletivo pelo pensamento livre na escola, né, um combate que se dá em oposição à política desse governo que é uma política de ataques de ajustes né, de uma extrema direita que governa o país com esse conteúdo né, político de instrumentalização e esvaziamento do conteúdo escolar e vários outros governos regionais né, apoiados justamente por todas as distintas forças do regime político brasileiro né, que vão desde do judiciário STF até os partidos fisiológicos do congresso que também tem essa agenda e essa pauta né, de precarização da educação um outro conflito que chega até a escola é fruto das lacunas na formação docente né, então frequentemente eu converso com professores que se sentem despreparados pra debater racismo classe entre outros temas chaves né, no cotidiano escolar como gênero LGBTfobia e por mais heróico que possa aparecer né, o caminho individual de construção dessas referências né, na construção de currículos pré-escola por exemplo é quase sempre o pior caminho né, em primeiro lugar ele reforça lógicas que atravessam esse dilema docente há décadas né, que a gente trabalha sempre à beira do esgotamento exercendo funções não remuneradas por uma paixão né, por um suposto amor à profissão né, mas e os que se esgotam né, e os que desistem acreditam em tudo isso mas se esgotam desistem eles amam menos a profissão esses professores esses educadores eu não consigo acreditar nisso né, essa tarefa da formação política teórica da construção de currículos ela precisa necessariamente ser também uma tarefa coletiva e em grande medida independente da nossa classe né, construída de forma democrática ouvindo as e os estudantes através das suas assembleias ouvindo a comunidade através de mecanismos de participação comunitária dentro da escola e contando também com o apoio e a estrutura das nossas ferramentas de auto-organização tanto de professores como de estudantes como são os sindicatos as entidades como os grêmios escolares que tem muito mais liberdade de pensamento e crítica do que as instituições do estado né, então dentro das nossas entidades vai ser preciso superar também as burocracias sindicais e estudantes que atuam como verdadeiros agentes da burguesia e limitam que esses debates essas formações políticas e teóricas possam ocorrer como parte do trabalho cotidiano né, sindical e político auto-organizado da nossa categoria né, como disse o Gramsci essas burocracias elas são uma polícia política dos nossos sindicatos né, impedindo e limitando funções fundamentais como essa de se realizar bom gente eu espero que esse episódio de hoje tenha tirado alguns quilos das costas de vocês né, já que a conclusão mais importante que a gente queria transmitir pra vocês tão pertinho assim do nosso dia é que construir uma educação antirracista é uma tarefa política gigantesca grandiosa linda é continuem fazendo isso vamos continuar fazendo isso se apoiando fazendo isso junto é buscando formas de cooperar coletivamente deixando comentários aqui etc é mas que não tem que ser um peso individual nem pra você nem pra mim nem pra nenhum de nós mas uma batalha coletiva né engendrada no seio das batalhas cotidianas da nossa categoria dos nossos sindicatos e que passa pelo cotidiano sim da sala de aula mas atravessa né a nossa subjetividade devendo nos transformar também em lutadores sociais que combatem por uma escola profundamente democrática rumo a uma sociedade onde o que prime na educação seja o pensamento livre e o fim das hierarquias de qualquer autoritarismo e essa sociedade só pode ser uma sociedade comunista bom gente é isso aí até a próxima curtam e compartilhem e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho